Tem um cara engasgado aqui. Galera, vamos lá, olha só, tudo é questão do cuidado, viu? Tá aqui as pecinhas invernizadas, tudo showzinho de bola, né? Essas peças aqui foram seguindo, galera, essas peças aqui, eu acabei passando em ácido muriático e aí ferrou foi tudo. Ferrou porque em vez de tirar o ferrugem, no momento tirou um pouquinho do ferrugem que tinha, mas era muito pouco, né? E aí acabou dando mais ferrugem ainda, essa bexiga. Aí limpei, passei o verniz e é nóis, vamos montar lá. Espera esse cabo deixar de... Que tá chato pra caralho esse negócio. Hoje é aquela lezinha que vem aqui, acabou correndo, né? Acabou que esse que é, não vai? Ah, muito, como é que a gente tá se fazendo? Pois é, galera. Bora continuar, né? Já tá de molho no WD, já tem umas partes aqui que eu esfreguei e vou limpar, né? Qual vai ser a cor? O que é que eu vou fazer aqui? As peças já estão lavadas, deixei de molho no sabão homo, já estão lavadas, né? Não estão jateadas, estão lavadas apenas. Foi uma luta pra ter a graxa, viu? Meu amigo, mas já tá tudo aí, ó. Não dá pra ver por conta da minha sombra. Estão aí, ó. Deixar de molhar um pouquinho, né? Que eu não vou mexer agora. Depois, ver o que é que eu faço. É, a água chega tá um pouco mais escura. Deixar no molho aí mais um pouquinho, eu vou dar uma lixadinha pra tirar. Só pra... Vou dar uma lixadinha, depois eu vou ver o que é que eu faço. Enquanto isso... O maceta é isso, já falei. O maceta é isso aqui. Fala, galera. Voltando. Não tá polido, viu? Tá só limpo e passei o bom brilho aqui. E eu tô pensando em fazer dois tons, duas cores aqui. Vocês não falaram nada. Sem guerra, galera. Vocês podem deixar aí nos comentários qual é a cor que vocês querem que eu coloque aqui. Se eu dou um polimento e deixo cromado. Se eu pinto de outra cor. O que é que eu faço? Beleza? Mas, eu tô pensando em fazer o seguinte. Deixa aí. Responda aí nos comentários o que é que vocês acham. Eu tô pensando em pintar essa parte aqui, que é a parte dos parafusos. De cinza mesmo. Passar, isolar aqui e deixar aqui cinza. Essa parte aqui cinza. E essa parte aqui... É... Alumínio mesmo. Assim, do jeito que tá, limpinho. E o manete e o acionador de freio também assim, ó. Do jeito que está, polido. Fica legal, né? Aqui vai ficar fosco, no caso. Vai ficar cinza, fosco, por de alumínio. E aqui, cromado. Cromado que eu digo assim. Vai ficar com brilho. Vai ficar uma parte com brilho e uma parte sem brilho e continua cinza. Mas aí vocês falam aí. O que é que vocês acham? Muda a cor? Não muda? E aí? Porque é o seguinte... Se eu for colocar uma cor diferente da outra... Como por exemplo... Azul e a outra parte cromada. Aí fica muito apaparicado. Sabe? Muito cheio de cor. Oxe. Fica madudo. Falar a verdade. Fica um negócio aí sem noção. Os parafusos... Eu já estou pensando em uma cor. Mas falem aí as cores que vocês estão pensando. Parafusos são esses aqui. Aqui. Tá? Esses parafusos é o seguinte. Eu passei as do Muriago. Quem chegou agora no canal... Já fica sabendo. Passei as do Muriago. Achando eu que ia tirar o ferrugem. Não tira ferrugem. Causa mais ainda. Aí é que é a canalha mesmo. Mas eu não sabia. Então eu fiz isso em muitas peças de a minha moto. E tava ferrujado? Não. Tinha só um pouquinho assim. Uma coisinha muito minúscula. Aí eu fui e fiz essa derrota. Né? Então esses parafusos eu vou ter que pintar. Vou ter que pintar. Porque se eu não pintar... Eles vão começar a aparecer ferrugem aqui e ali. Aí a blusa doida vai ficar feia. Né cara? Tem que ficar um negocinho legal. Pensei. Eu invernizo. Eu pinto de prata. Pinto de chumbo. Pinto de azul. Pinto de amarelo ou neon. Como as rodas da minha moto. Não. Fica papagaiado. Deixem aí. O que é que vocês... Se fosse de vocês. O que é que vocês fariam? Pintariam? Qual que eu colocariam? Se era preto? Se era chumbo? Se era prata? Nos parafusos. Beleza? Nos protetorzinhos de pé. Eu vou colocar dois tonos de cor. Que vai ficar legal. Vai ficar uma parte polida e uma parte cor de alumínio mesmo. Normal. Fússil. Né? Que eu acho que vai ficar bacana. Não vai ficar muito cheguei. Né? Não vai dar nem para perceber. Só que quando o cara olhar de perto assim que vai se ligar. Que apenas uma parte brilha e a outra não. Beleza? Fazer isolamento hoje. Aí quando eu isolar eu mostro para vocês como é que vai ficar essa preta aqui. Vai ficar legal. Eu acho que vai ficar legal. Né? Fala galera. Pois é. Pintei as peças. Eu vou colocar em preto e branco para vocês não saberem qual é a cor. E finalizar o vídeo. Beleza? Estão aqui ó. Então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado. Estou brincando. Depois eu vou mostrar para vocês quando estiver pronto. Eu vou mostrar a cor para vocês. Beleza? Mas eu fiz aquele esquema. Vai ficar um lado uma cor e outro lado outra. Não está invernizado. Não sei se eu invernizo. Se eu deixo dessa cor. Não sei. Tá bom? Fica de olho aí que amanhã eu vou mexer nos parafusinhos. Fazer uma porrada de coisa ainda.